O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina três decretos, o decreto que institui o novo programa de aceleração do crescimento, o decreto que institui a comissão interministerial de inovações e aquisições do PAC e o decreto que institui a comissão interministerial de qualificação profissional, emprego e inclusão socioeconômica do programa de aceleração do crescimento. Eu estou dizendo isso porque hoje começa o meu governo. Até agora o que nós fizemos foi reparar aquilo que tinha desandado. Nós já recuperamos 42 políticas de inclusão social, já começamos todas elas a funcionar. E o PAC é o começo do nosso terceiro mandato, porque a partir do PAC o ministro vai parar de ter ideia. O ministro vai ter que cumprir o que foi aprovado aqui e trabalhar muito para que a gente possa executar esse PAC. É bom lembrar que ao terminar o meu mandato em 2010, em dezembro, a Miriam Belchior, que deve estar aqui, companheira da mais alta qualidade que eu conheço desde a Prefeitura de Santo André, essa companheira junto com Gilberto Carvalho e a Casa Civil fizeram uma coisa inédita no Brasil. não sei se vocês sabem, eu fui registrar em cartório tudo o que eu tinha feito de 1º de janeiro de 2003 até terminar o meu mandato. Registrar. E mandei distribuir para todas as universidades do Brasil saber o que tinha acontecido nesse país, porque normalmente a gente não sabe. normalmente a gente não sabe e muitas vezes as pessoas não falem as coisas que tem que fazer. Então eu queria que ficasse registrado em cartório e está registrado. Se alguém quiser saber o que foi feito de 1º de janeiro de 2003 até o dia 31 de dezembro de 2010, está no cartório registrado e está na universidade. Isso vai acontecer outra vez. Esse PAC, isso aqui, é para a gente correr atrás. Cada ministro vai ter que correr atrás daquilo que está escrito, daquilo que foi falado aqui, para que a gente possa tentar fazer as coisas acontecerem nesse país. E vai acontecer. E vai acontecer.